Fala meus amores, bora aprender a fazer essas delícias aqui, essas coxinhas pessoal? Então é isso aí meu povo, aqui eu já estou colocando uma colher de manteiga aqui em 6 copos de água porque eu ia fazer bastante coxinha né, aqui eu já coloquei aquela pitada de colorado que eu já estou medindo a fubá cada copo de água é um copo de fubá, como eu usei 6 copos de água, eu vou usar 6 copos de fubá essa água é a do frango, que eu estou cozinhando, que eu cozinhei o frango galera aqui eu cozinhei um peito de frango e já estou aqui cozinhando a massa da coxinha essa hora aqui é a mais difícil viu, não vou mentir para vocês não, aqui dá um cansaço no braço aí tem que ter força viu pessoal, aí estava calor e eu fui pedindo logo a minha irmã para me dar uma mãozinha aí e ela também já me ajudou a cozinhar essa massa, porque para cozinhar a massa é um pouquinho difícil aí quando a massa estiver cozida você deixa ela esfriar, se você tiver um rolo bem, se você não tiver vai com a mão mesmo amassa ela, aí que já estava o meu frango já cozido, eu já comecei aqui o processo de enrolar as coxinhas pessoal aqui também é um pouquinho meio assim chato, mas dá para fazer viu pessoal, você coloca ela na mão, abre a massa coloca o frango perto, faz uma bolinha e volta assim rodando igual um peão aí para vocês verem aí, minha irmã está aprendendo ali do lado, minha sobrinha também todo mundo aqui está aprendendo a fazer coxinha e aqui pessoal, as coxinhas já estavam, foi pronta, já estou arsando as coxinhas e daqui a pouco nós vamos estar se deliciando com essa gostosura aqui agora vocês deixem nos comentários para mim, se é prático e rápido ou se não é fazer coxinha não tem ciência não viu pessoal, então corre vai fazer o seu lanche da tarde para as suas crianças e eu garanto que elas vão amar pessoal, com peito de frango eu fiz 30 coxinhas pessoal não tem dificuldade nenhuma para fazer, o peito do frango você desfia passa ele aí no óleo, com o alho, a cebola, os temperos que você quiser e coloca aí um pouquinho de extrato de tomata aí para você estar usando aí nas suas coxinhas fica uma delícia pessoal, a fubá de trigo é sem fermento viu meus amores e aqui ó, ficou essas maravilhas aqui